Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é domingo, dia 9 de outubro, oração da manhã, humilha diária. Oremos, Senhor Jesus, o Senhor conheces a minha tristeza, essa tristeza que invade meu coração e sabes a origem dela. Hoje me apresento a Ti e Te peço, Senhor, que me ajudes, pois já não posso continuar assim. Sei que Tu me convidas a viver em paz, com serenidade e alegria, inclusive em meio às dificuldades cotidianas. Por isso eu Te peço que coloques Tuas mãos nas feridas do meu coração, que me fazem ser tão sensível aos problemas e me libertes da tendência à tristeza e à melancolia que tomam conta de mim. Hoje te peço que Tua graça restaura a minha história, para que eu não viva escravizado pela lembrança amarga dos acontecimentos dolorosos do passado, como eles já passaram. Não existem mais. Eu Te entrego tudo aquilo que passei e sofri. Quero perdoar-me e perdoar, a fim de que a Tua alegria comece a fluir em mim. Eu Te entrego às tristezas, unidas às preocupações e aos temores do amanhã. Essa manhã tão pouco chegou e por isso só existe na minha imaginação. Devo viver somente o hoje e aprender a caminhar na Tua alegria no momento presente. Aumenta a minha confiança em Ti, para que minha alma cresça em júbilo. Tu és Deus e Senhor da história e da vida, das nossas vidas. Por isso tomo a minha existência e das pessoas a quem amo, com todos os nossos sofrimentos, com todas as nossas necessidades, e que com a ajuda do Teu poderoso amor, cresça em nós, a virtude da alegria. Assim seja. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho deste domingo é Lucas 17, de 11 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse, E de apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com roça por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje reflete, tanto o evangelho como a primeira leitura, o mal da lepra, doença considerada como castigo de Deus, e que levava os acometidos pela enfermidade, a exclusão da comunidade em todos os sentidos. O leproso ainda mais, um leproso pagão, não poderia participar do culto na sinagoga nem no templo. Naamã, o sírio, depois de curado, volta a Eliseu para agradecer e converter-se ao único Deus vivo e verdadeiro, e prestar-lhe culto. Um estrangeiro torna-se fiel ao Senhor, e não se curvará mais a idolatria. Idolatria que pelos tempos de Eliseu era perigo constante e desviava muitos filhos de Israel da aliança com Deus único. No evangelho, Jesus cura dez leprosos. Nove dos curados certamente foram cumprir a prescrição da lei mosaica. Apenas um voltou para louvar e agradecer a Deus. Este era um estrangeiro, um samaritano. Para os judeus, no tempo de Jesus, os estrangeiros, samaritanos, os sírios, eram inimigos impuros e distantes de Deus. Gente pecadora. Para Jesus do evangelho, os samaritanos eram modelos de pessoas gratas e misericordiosas. Assim, todas as comunidades para as quais Lucas escreve, deveriam cultivar em seu interior a mesma reverência a Deus que passa pela gratidão e pela fé em Jesus. O evangelho de Jesus é dirigido principalmente para pessoas vistas como indignas e impuras. A salvação oferecida por Jesus é dom gratuito de Deus e não mérito humano ou recompensa por cumprimento de leis. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine que este domingo nós possamos buscar a Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que desça, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, a bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente domingo. Pai, Filho e Espírito Santo. 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 E aí